Tá, beleza. Vocês já estão cansados de me ouvir vir daqui e falar sobre Assassin's Creed Shadow, né? Mas fazer o quê? Todo dia tem uma coisa nova pra falar, a gente vai falar. Ou mesmo pra esclarecer, dar opiniões, pitaco, falar de vazamentos, de rumores, fatos, mostrar o que estão publicando, enfim. Todo dia tem coisa. Todo dia a gente vem aqui. E eu agradeço porque vocês vêm assistir, meu, e eu fico com o coração quentinho. Vocês estão bão? Então, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez hoje, quinta-feira, mano. Olha aí, começam os eventos, hein? Daqui a pouco a gente vai estar ao vivo pra cobrir aí, né? O Guerrilla, é, mano. Vai ter um evento, né, de games daqui a pouquinho, às duas horas, três horas. A gente vai estar cobrindo. Daqui a pouco eu vou agendar live. Vocês fiquem de olho aí no canal, tá bom? Não quer perder nenhuma notificação? Lá no comentário fixado tem o grupo de WhatsApp pra você entrar. E lá, pessoalmente, eu aviso sobre tudo que rola aqui. Você não perde nada, principalmente aí nessa época agora gostosa, lotada de evento, né, meu? Não vai ficar dependendo do sininho do YouTube, né? Que nem sempre funciona e tal. Então, vai pra lá. Se você quer mesmo ver todo o conteúdo do canal, vai lá que lá não tem falha. Galera, é o seguinte. Ontem, quem acompanha o canal tá ligado, nós estávamos fazendo live de The Evil Within, né? E um maninho, eu esqueci o nome dele, rapaz. Ele chegou na live e comentou, Calil, olha, você viu lá que a IGN vai trazer novidades de Assassin's Creed Shadow dia 9, né? Dia 9 eu acho que é domingo, se eu não me engano, né? O mesmo dia aí do evento do Xbox e tal. E eu falei, não, mano, não tô sabendo. Ele falou, não, vai lá na Assassin's Creed, a CBR, né? O pessoal do Assassin's Creed Brasil. Aliás, um beijão pra todos, galera. Sensacional. E eles publicaram lá e tal. Eu falei, caramba, mano, o que tá acontecendo? Sério essa fita aí? Não, sério, vai lá, vai lá. Algumas outras pessoas também falou, vai lá ver e tal. Bom, galera, vamos lá. Eu fui lá na página da Assassin's Creed Brasil, a CBR. Sigam, tá? Os caras são um fenômeno, tá? Manda bala que eles sempre trazem notícias antes de todo mundo também. Cara, o que a gente faz aqui no canal, eles fazem lá na página, entendeu? Então é excelente pra você ficar antenado nos dois tipos de mídia. Siga Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá bom? Os caras manjam muito e são tão fãs quanto qualquer um que tá aqui. Vai lá. São gente da gente, né? Bom, seguinte. A publicação que eles fizeram foi essa aqui, pessoal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aí a gente já vai entender melhor aqui. Vamos lá. Calendário da IGN confirma novas informações sobre Assassin's Creed Shadows um dia antes do Ubisoft Forward. O cronograma do site tem live marcada para o dia 9, domingo, onde um possível trailer de gameplay ou teaser deve aparecer. O que corrobora com as informações fornecidas anteriormente por insiders que afirmavam que produtores de conteúdo teriam acesso ao game durante o Summer Game Fest. Iniciando-se já na sexta-feira dia 7. Informações aprofundadas sobre esse e outros jogos da Ubisoft só darão as caras na segunda-feira. Ó, eu li sobre isso aqui também. Eu até comentei aqui no canal sobre esse lance aqui, desses rumores, né? De que alguns produtores de conteúdo, site, teriam acesso ao jogo e tal. Bom, eu falo de mais limpo e sincero coração pra vocês. Até agora, pra mim, não chegou nada. Zero. Se chegou pra algum brasileiro, pra algum site, às vezes algumas coisas são só direcionadas pra site, né? E pra mim, mas pra mim não veio. Até o momento que eu tô gravando isso aqui, que é hoje, né? Dia 5, dia 5, dia 6, eu falei aqui já hoje no início aqui, é lá. Dia 6, dia 6. Até esse momento não chegou nada pra mim. Se tivesse chego, obviamente, eu não ia nem entrar nesse assunto aqui. Mas não chegou, então tô falando que não tem nada, tá? Pode ser que a partir do dia 7, que nem eles estão falando aqui, ó, já seja disponibilizado lá na Summer Game Fest alguma demo do jogo, alguma coisa pra galera jogar a partir de amanhã, né? Galera, eu realmente não sei, tá? Mas se for verdade, o máximo que vai demorar é dia 10 pra gente descobrir isso aí, né? Eu acho até legal que tenha mesmo, que o pessoal tenha acesso, porque daí a gente vai ter muito gameplay pra poder explorar, ver, entender o como que tá funcionando as paradas e tal, né? Eu quero que aconteça mesmo, mas por hora eu não tô sabendo de nada. Antes que alguém me pergunte, Calil, e aí? Não, não tô sabendo de nada. É, bom. O que que acontece, galera? Eles colocaram aqui, ó, o link dos caras, da onde eles estão mostrando a live, né? O agendamento e tal. Ó, vamos caçar aqui Assassin's Creed. Tá aqui, ó. Ó, dia 7, dia 7 não, perdão, dia 9, né? Vai ter o lance do Xbox Showcase. Nós estaremos cobrindo. Uma hora antes do evento a gente já vai tá aqui cobrindo, beleza? E aí eles vão falando aqui um monte de coisa. Ó, depois vai ter o evento do Black Ops, o Future PC Gaming e tal, pipipi, papapó, papapá. E aí, as duas horas da tarde, ou melhor, é, as duas horas da tarde, eles vão, ó, dê uma olhada nos próximos grandes jogos da Ubisoft, incluindo Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadow, X Defiant, Battle Core e Rogue Prince of Persia. Eles vão fazer um quadro, né, abordando esses jogos. Só que até o momento não sabemos, não tá dito, que serão novas informações, tá? Até o momento, o que eu entendo com essa publicação é que eles vão falar sobre esses jogos. Mas, por exemplo, Assassin's Creed Shadow, a gente fala sobre eles todos os dias aqui no canal, praticamente, né? E se eles pegarem todas as informações que foram postadas por eles mesmos pra falar aqui, tá dentro do que eles estão propondo. Não dá pra afirmar que eles vão mostrar novidades sobre esses jogos, tá? Todavia, todavia, pessoal, o que que eu acho? Vamos pro fato e vamos pro achômetro, tá? Na questão de fatos, até o momento não existe nada comprovado que eles vão, de fato, mostrar novidades sobre Assassin's Creed Shadows. Shadows é um dos cinco games que eles vão falar aqui. E pode ser uma passadinha de cada um falando sobre as novidades. Mano, só de Shadows, se eles quiserem, eles têm umas cinco horas pra falar sobre as coisas que já foram mostradas. Bom, enfim, isso é o que é fato, tá? Agora, o que que é achômetro? Eu, Kalil, eu já falei várias vezes aqui no canal, e repito aqui, hein? Cara, geralmente, o Xbox, né, a Microsoft, ela tem uma grande parceria com a Ubisoft, mostrando as novidades que eles têm pra trazer nos seus games e etc, né? Quando não aparecia Assassin's em E3, aparecia em evento da Xbox, sempre foi assim. Aí aparecia no final assim, jogue melhor no Xbox, lembra disso aí? Sempre foi assim. E o ano passado, o que que aconteceu? No Xbox Showcase, eles apresentaram pela primeira vez o trailer cinemático de Star Wars Outlaws, fazendo uma chamada pra Assassin's Creed Shadow... Opa, oi, eu. Fazendo uma chamada pra gameplay do Outlaws, um dia ou dois dias depois, que era o evento Forward. Eu acho, agora é achômetro, eu acredito que aqui vai acontecer a mesma coisa. Esquece esse lance da IGN. Isso aqui não tem nada a ver com o lance da IGN, da postagem que eles colocaram. É achômetro meu. Eu acredito que, no Xbox Showcase, alguma coisa de Shadows pode aparecer. Não digo pra vocês que é gameplay massivo, mas pode muito bem um... Aparecer um novo trailer CG. Valhalla teve mais que um. Ou se não for um novo trailer CG, pode aparecer trechinhos curtos de gameplay, sim, fazendo a chamada do tipo, veja o gameplay e mais detalhes completos amanhã no Ubisoft Ford. Isso eu acho que pode acontecer. Agora, quanto ao lance da IGN, desse quadro que eles vão fazer, eu particularmente, eu não acho... Isso aí, eu posso estar errado. E se tiver, amém, porque daí é mais conteúdo pra gente fazer. Mas eu acho que não são novidades, não são coisas que nós ainda não sabemos, ou eu acho que não. Eu acho que é apenas um quadro falando sobre os próximos grandes jogos da Ubisoft. Até mesmo fazendo uma fermentada aí pro evento do dia seguinte, entendeu? Mas, se vier, amém, eu vou ficar muito feliz. Eu vou estar aqui cobrindo também e a gente vai falar sobre o assunto, tá? Então, só pra desmistificar, pessoal, a galera que veio perguntar ontem pra mim durante a live do The Evil Weaving, tá? O que eu tenho como verdade aqui é que sim, terá um palco onde eles vão falar sobre jogos, mas não necessariamente eles estão cravando que é novidade. Em nenhum momento aqui tá dizendo que são novas informações, tá? É o que eu tô lendo. Vou até colocar aqui de novo. Ó, vou colocar em português. Cadê o lance de traduzir página aqui? Ó, traduzir pro português. Tá lá. Dê uma olhada emocionante nos novos títulos da Ubisoft. Nos novos e futuros jogos da Ubisoft. É isso, tá? Não são novas informações que eles estão afirmando aqui. Todavia, eu ainda acho que dia 9 nós teremos alguma coisa de Shadows. E se tiver, claro, eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Beijo no coração. Daqui a pouquinho a gente tá em live pra cobrir o Guerrilla, beleza? O evento da Guerrilla. Valeu! Tchau!